Olha, hoje, dia 1º de dezembro, é comemorado o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Muitos países comemoram o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Essa data foi instituída como uma forma de despertar a necessidade da prevenção, a necessidade de promover o entendimento sobre o assunto, incentivar a análise sobre a AIDS pela sociedade e também pelos órgãos públicos, que é muito importante. Para conversar mais sobre esse assunto, a gente vai conversar com o Francisco Garcia, que é um querido aqui, colega da nossa equipe, ele que é jornalista, é digital influencer, e ele já está ao vivo aqui na nossa casa. Tudo bem, tio Francisco? Bem-vindo ao nosso Tudo de Bom Mais Uma Vez. Olá, Iago, tudo bem? Bom dia, que prazer participar aqui. Como você falou, eu já me sinto íntimo dessa casa. Você está em Balsas, né? Estou em Balsas. Ô, Francisco, hoje é um dia muito importante pra sociedade, né? Por essa causa. Uma causa que você já levanta essa bandeira, né? Já há dois, três anos, não é isso, Francisco? Isso. E aí, a sua vida mudou completamente. Hoje, quem acompanha o Francisco no Instagram, já vê aí que o cara está virando aí um Céus Portioli, um Luciano Huck de Balsas, gente, do sul do Maranhão. Está compartilhando várias histórias muito bonitas. Inclusive, já aproveito aqui o espaço pra te parabenizar, mas eu queria que você falasse pra gente hoje, Francisco, nesse dia, o dia de incentivar essas pessoas sobre essa doença, né? De promover a informação sobre essa doença. Você que levou essa informação pra muitas pessoas. Eu queria que você falasse o quanto que a sua vida e como a sua vida mudou depois do diagnóstico. Então, o meu diagnóstico, ele veio em julho de 2018. Eu fui diagnosticado com AIDS e comigo não foi diferente da maioria das pessoas que recebem esse diagnóstico. Foi algo desesperador. Pra mim, naquele momento, era como uma sentença de morte. Porque o que eu ouvia falar sobre HIV e AIDS era que levava as pessoas à morte. E aquele momento de luto e de desespero, eu parei, pensei, eu tenho um vírus, ele não tem cura. Eu preciso entender, estudar sobre esse vírus. E aí, quando eu comecei a ter mais conhecimento, eu me tranquilizei e vi que ali não era o fim, mas um novo começo. E daí foi, então, que eu fiz, desse momento de luto, uma luta. Decidi compartilhar aqueles conhecimentos por meio de um projeto social chamado Tio Francisco na Estrada. Eu adesivei o meu carro e saí por cidades do interior levando palestras gratuitas sobre a prevenção, preconceito e superação do vírus HIV. Então, esse projeto, ele tinha como principal objetivo combater um dos maiores problemas da AIDS. Hoje, no Brasil, o que é a falta de informação? Milhares de jovens vão à morte justamente por não terem conhecimento suficiente da doença, não quererem iniciar o tratamento. E muitas pessoas sofrem por isso. É o julgamento, é a falta de conhecimento e que leva muitas pessoas ainda à morte. Então, eu imaginei o seguinte, se o maior problema da AIDS no Brasil é o preconceito, eu preciso saber o que fazer para combater esse preconceito. Foi aí que eu arregacei as mangas e entendi que para amenizar o preconceito é preciso informação. Então, esse projeto, ele tem como esse cunho principal informar as pessoas a respeito da doença. Muito bem. E hoje, Francisco, o exame pode ser feito em qualquer posto de saúde, né? Hoje, o exame, ele é rápido, né? Ele é seguro. Inclusive, eu queria que você falasse sobre essas alternativas que o público de casa tem para fazer o exame, porque a gente entende que, para muitos jovens, possa haver uma resistência pelo medo, né? Pela insegurança de, nossa, descobrir que você está ali, você foi infectado com o vírus HIV, mas que essa informação, esse diagnóstico, ele é preciso para que você comece a se tratar e que para você não consiga propagar ainda mais essa doença, né? Você já realizou testes, né? E você conhece muito bem sobre esse processo, né? Exatamente, Águia. Você falou uma coisa importantíssima, que é fazer o teste. O teste é oferecido de forma gratuita pelo SUS, em qualquer posto de saúde, é vendido em farmácias de forma particular, Francisco, mas aqui no meu bairro eu não confio, eu tenho medo. Lembrando que os profissionais da área da saúde, eles são capacitados para entender que esse teste é sigiloso, ele não pode compartilhar o seu diagnóstico com pena de perder o cargo que exerce e até responder por processos na justiça, então esse teste tem que ser sigiloso, mas você tem a opção também de comprar o teste, que é vendido em farmácia, e fazer em casa. Caso dê positivo, você precisa procurar uma unidade de saúde para iniciar o tratamento. Fazer o teste do HIV é importantíssimo para você que já fez o sexo sem proteção, sem camisinha ou não conhece os novos métodos de prevenção, é importantíssimo para que você tenha vida prolongada após o diagnóstico, porque é isso que te devolve a qualidade de vida. Muito bem. E agora, Francisco, vamos falar sobre os seus últimos trabalhos, né? Eu vi que teve a senhora da moto, que a árvore caiu por cima da moto, teve a menina da visão também, né? Então, assim, é muito legal porque as pessoas estão conhecendo um outro lado seu, claro, um lado ativista, né? Que levanta a bandeira dessa causa contra a AIDS, mas agora um cara que é muito ser humano, um cara que é muito generoso, e que você tem uma ferramenta digital ali com mais de 300 mil pessoas que se identificam com você e que confiam naquilo que você fala, né? Então você está mostrando a história de várias pessoas, é legal, porque a gente aqui conhece muita gente do sul do estado através do seu Instagram. É isso mesmo, Iago. Antes de ser diagnosticado, eu era apresentador de televisão, jornalista, repórter de rua, e passei nove anos fazendo isso. Então eu digo que quem prova uma vez do jornalismo sempre continua sendo da comunicação. E contar histórias faz parte da minha história. E após o diagnóstico de AIDS, eu já fazia algumas ações sociais há mais de nove anos na minha cidade, como campanhas de Natal, Páscoa, outras campanhas de cinemas solidários. E aí veio o meu diagnóstico, eu também decidi transformar o meu diagnóstico em ação social. E aí veio a pandemia. E com a pandemia, as palestras tiveram que ser suspensas. E aí veio o trabalho nas redes sociais. E durante a pandemia, eu tive que também me reinventar. Afinal, eu tinha largado tudo para me dedicar ao projeto. E nessa de me reinventar, eu já utilizei os seguidores que eu tinha para que a gente fizesse uma corrente do bem, pudesse ajudar a maior quantidade de pessoas possíveis. Hoje nós temos, dentre esses projetos, que são vários, dar voz à minoria, a pessoas que sofrem, seja lá com a obesidade, com autoestima baixa, ou qualquer outro problema semelhante. A gente tem abordado essas pessoas e dado espaço para que elas tenham voz e vez. E eu quis mostrar também nas minhas redes sociais, Iago, por meio do humor, que é sim possível viver com HIV, com uma doença que é considerada tabu para muita gente, e levar uma vida normal, que é o que eu faço hoje. Hoje, nas minhas redes sociais, eu compartilho desde um vídeo de humor, porque rir faz muito bem, diante de tudo isso que nós estamos passando, a uma história de superação, para que as pessoas acreditem que vale a pena continuar vivendo independente do problema. Há uma receita onde você pode fazer com a família. Então, eu acho que nós que temos voz e vez, e estamos à frente de meios de comunicação, seja na TV, seja na rede social, nós temos que ter essa responsabilidade. Não se preocupar, às vezes, só com audiência, só com números, mas desempenhar de uma forma muito positiva esse nosso papel, que é incentivar as pessoas a praticar o bem, a ser do bem, e isso tem me feito, assim, extremamente feliz. Eu acho que eu me reinventei durante a pandemia e continuo acreditando que fazer o bem vale a pena. Pô, Francisco, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu sei que hoje tem muita gente querendo conversar com você, viu? Ah, eu tirei um tempo exclusivo para vocês, porque eu estava em dívida de uma entrevista que eu acabei não indo no programa. Eu tenho um respeito e um carinho enorme pelo programa de vocês. Aqui em Balsa, sempre que pode, que eu posso, eu assisto, e quando não, eu assisto pelas redes sociais. Tenho adorado os vídeos que tu tem feito com a Jéssica, de algumas músicas. Eu fico aqui, ó, torcendo e acompanhando, porque eu admiro demais a forma com que vocês levam o programa, sempre dando informações relevantes, é sempre levando para o lado do humor e é disso que o mundo precisa. Poxa, muito obrigado. Você que é um querido. Ó, o Instagram do Francisco vai aparecer aqui embaixo. Aproveita aí, você que não conhecia esse cara, gente boa de Balsas, né? Pode ir lá seguir ele. Obrigado, viu, Francisco? Obrigado pela disponibilidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.